Ela rebola, dou tapa na cara, ela senta não faz a pressão Ela rebola, dou tapa na cara, ela se mexe e faz a pressão Vai de quatro novinha se joga, hoje eu te deixo cheia de tesão Vai de quatro novinha se joga, hoje eu te deixo cheia de tesão Penetra penetração, penetra penetração Minha piroca, sua boca é direto, morrendo e saindo do teu bocetado Penetra penetração, penetra penetração Minha piroca, sua boca é direto, morrendo e saindo do teu bocetado Penetra a penetração, penetra a penetração Minha peruca se a batigeira, tu não é pra me sair do seu projetão Baforô, setor, eu trago uma mamada 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 Atorou, sentou, contra a mamada DJ, DJ, DJ que MS tem que respeitar Tem que respeitar, tem que respeitar, tem que respeitar Ela rebola, não tapa na cara, ela senta não faz a aposição Ela rebola, não tapa na cara, ela se mexe e faz a aposição Vai de quatro novinha se joga, hoje eu te deixo cheia de tesão Vai de quatro novinha se joga, hoje eu te deixo cheia de tesão Penetra, penetração, penetra, penetração Minha piroca, sabão é direto, morrendo nem saindo no tabuzetão Penetra, penetração, penetra, penetração Minha piroca, sabão é direto, morrendo nem saindo no tabuzetão Penetra, penetração, penetra, penetração Minha piroca, sabão é direto, morrendo nem saindo no tabuzetão Pá Corô, sentou, um trago ma mamada Pá Corô, sentou, um trago ma mamada Carverou, sentou, ultra mamada DJ, DJ que MS tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar